Música Chegou a vez do prédio do HPS passar por uma cirurgia. Uma campanha para a revitalização do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre pretende arrecadar até 8 milhões de reais para recuperar partes originais do prédio que completou 75 anos agora em abril. A última grande reforma, entregue há 4 anos, remodelou o térreo, radiologia e bloco cirúrgico. Mas os telhados dos dois blocos que ficam para as ruas laterais, infiltrações nos forros e nas paredes externas, janelas de madeira e até ar-condicionado de gaveta oferecem risco aos usuários e trabalhadores. São duas áreas, duas fontes de infiltração importantes, o telhado com todo o seu madeirame antigo que acaba colocando em risco a parte elétrica e tudo mais, né? E as infiltrações da parte de rachaduras, da estrutura do prédio em si, né? A gente teve um episódio recente de um volume de chuvas muito grande que ocorreu em julho onde uma área de atendimento dos pacientes queimados, né? Ficou interditada por algumas horas em função de que chovia tanto quanto na rua, né? Então, obviamente, isso é inadequado, né? Isso acaba trazendo risco direto para os pacientes, para os servidores que trabalham aqui. Nós tivemos no início da década, no início de 2012 a 2014, a gente teve um projeto Qualisus que mudou algumas áreas do hospital e a gente agora está reequilibrando, então, colocando aberturas e janelas compatíveis com o cuidado de hospital, que são janelas de PFC, que são mais fáceis de limpar, com vidro duplo. Em cima disso, obviamente, a impermeabilização, a pintura. E nós pretendemos também colocar nesse projeto, e aí vai depender do quanto a nossa sociedade vai participar, uma ideia de uma tinta clara, resistente, bonita e que possibilite algum projeto de luminotécnica, que a gente possa iluminar esse edifício como um monumento que ele é da cidade. A construção é inventariada no patrimônio histórico da cidade, segue regras específicas para a recuperação. A campanha deve iniciar em algumas semanas e receberá doações de qualquer valor. O nosso projeto está dividido em etapas, então, à medida que esses recursos forem sendo captados, a gente vai fazendo a primeira etapa, ele está dividido em cinco etapas, pequenas contribuições, de, eventualmente, alguém que não tem muita condição, já esteve aqui e quer, vamos dizer assim, em forma de agradecimento, colaborar, até os grandes empresários que são muito bem-vindos, né? Todos vão ter, vamos dizer assim, a sua maneira de se manifestar e de poder contribuir. O Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, o IGP, completou 22 anos de existência. Para marcar a celebração, a instituição organizou uma amostra que recorda a trajetória e o trabalho dos peritos no Estado. O evento ocorreu ontem no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Jr. e da diretora do IGP, Heloísa Helena Kuzer. A amostra, em homenagem à instituição, resgata laudos, até então inéditos, de um crime que mobilizou a sociedade porto-alegrense da década de 40. Edir se envolveu num acidente de trânsito provocado por uma moto e resolveu acionar a justiça para não sair no prejuízo. Eu tive que trocar capô, para-choque, o guidão da moto entrou embaixo na tela, que também afetou alguma peça dentro do carro também. E agora o senhor quer ser ressarcido? Essa é a ideia. Por isso ele veio até este Juizado Especial Cível, também conhecido como Juizado de Pequenas Causas. É o órgão do judiciário que encaminha processos com valores até 40 salários mínimos. Podem entrar com ações, pessoas físicas e microempresas. Esses juizados funcionam nos foros regionais das comarcas. Ao todo são 174 aqui no Rio Grande do Sul. E a principal vantagem deles é a rapidez. Enquanto na justiça comum uma ação de pequena causa levaria anos até ser julgada, aqui um processo leva em média três meses até receber a primeira sentença. Foi rápido, o que veio se arrastando foi que a ré não tinha valores para pagar, não tinha nada para apenhorar. Foi uma quebra de contrato do imóvel que a pessoa me alugou irregular. E aí eu tive que recorrer ao Juizado de Pequenas Causas. Tudo é mais simplificado. Então os prazos são menores, a possibilidade recursal é menor. Todo o funcionamento do Juizado tem essa coisa enxuta, que é feita a partir disso, da oralidade, da simplicidade. É uma efetividade maior para o andamento daquele processo. As audiências de conciliação acontecem à noite e a presença das partes é obrigatória. Se quem está respondendo a processo faltar, se presume a veracidade dos fatos descritos por quem acionou a justiça. Já se a ausência injustificada é de quem deu entrada na ação, o processo acaba extinto. É uma proposta, então, justamente da gente conseguir resolver os conflitos de uma maneira mais rápida, mais ágil e trabalhando sempre com a noção de conciliação. Eu acho que fica na faixa de 20% a 30% a gente consegue alguma coisa em termos de acordo. E esse acordo pode acontecer em qualquer momento do processo. É sempre atentado o acordo. Outro diferencial do Juizado é que não há cobrança de custas e honorários do processo, nem é exigido advogado em causas de até 20 salários mínimos. Para encaminhar uma ação, é preciso apresentar carteira de identidade e CPF, comprovante de residência, documentos de identificação e endereço da parte contrária, além de comprovar os fatos alegados. Na capital, o atendimento vai das 11 da manhã às 6 da tarde. Nesta terça-feira, o calor continua em parte do território gaúcho. Porém, uma frente fria chega ao estado e muda o tempo. Já nesta manhã, houve chuva intensa na metade sul, acompanhada de vento forte. Na metade norte, o tempo segue firme e a temperatura se mantém alta. Porto Alegre terá um dia de calor, com a temperatura ficando entre 17 e 35 graus. Em Bagé, na campanha, a mínima é de 20 e a máxima chega a 33. No norte, em Cruz Alta, os termômetros marcam entre 21 e 35 graus. Um espetáculo em sintonia com os debates globais reuniu cerca de 500 crianças no Teatro São Pedro, aqui na capital gaúcha. É o Terra Vista 2, a aventura continua. Uma forma divertida de levar consciência ambiental por meio da arte. A gente acredita que quando a gente pega a criança lá na raiz, a gente tem a chance de transformá-la. O adulto, às vezes, ele já está assim com uma casca dura, é mais difícil demoldar. Mas a criança, ela está sempre pronta para absorver, ela é uma esponja. E a gente acredita muito nesse viés educativo através da arte. O espetáculo percorreu mais de 100 cidades do estado em 3 anos, além do norte e nordeste do país. Agora, a aventura continua na sua segunda versão. Nesta etapa, a casa deixada para os irmãos, como herança dos avós, se transforma num parque pirata para crianças e novas abordagens são feitas sobre a temática do lixo. O principal objetivo é falar de uma forma lúdica para as crianças sobre a importância da conscientização do lixo. Hoje, as pessoas não têm noção do quanto o lixo é prejudicial e o quanto ele se faz presente no nosso dia a dia. Por que o lixo é tão sério e tão importante a ser abordado? Porque a gente precisa ter essa consciência, porque senão, realmente, a gente vai ter problemas bem mais graves no futuro. A iniciativa mostra a importância de se investir nas novas gerações. E é preciso pensar no futuro de forma integrada e não deixar ninguém de fora. O Iago, de 9 anos, e o Vitor, de 11, ambos surdos, estavam acompanhando a turminha de 24 alunos. Todos atentos, esperando o começo do espetáculo. A minha expectativa hoje é ver coisas muito legais hoje. Eu quero, nessa entrevista, né, eu tô te falando que eu quero ver coisas muito legais, muito legais hoje, espero ver. A criança cresce sem saber, né, então esse teatro, né, abre o entendimento dessa criança, porque é mais visual, né, ela fica ali assistindo, né, e abre o entendimento. Ela começa a entender sobre a separação do lixo, né. A Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos é uma das principais apoiadoras desse espetáculo através da Lei de Incentivo Fiscal. O Rio Grande do Sul é destaque nacional da destinação adequada de resíduos. Aqui, ela chega a 90%, enquanto nas demais regiões do país, esse índice é de apenas 50%. É importante pra nós, porque nos aproxima da comunidade e leva uma mensagem que a gente acredita muito, né, dentro dos nossos propósitos é valorizar o meio ambiente, valorizar o futuro do planeta. Isso a gente só vai conseguir com esse engajamento de uma forma lúdica e fazendo com que essas crianças que hoje assistem, levem pra casa isso, transmitam pras suas famílias. Então, nós já conseguimos aí mais de 40 mil crianças nesses quatro anos, o que é extremamente significativo e importante. Os interessados em solicitar uma apresentação do Terra à Vista em seu município podem acessar o site da CRVR ou enviar um e-mail. Legenda Adriana Zanotto